Aqui mora João, o discípulo amado de Jesus. Ele me acolheu como sua mãe, depois que Jesus morreu na cruz. Ele me pediu para escrever tudo o que vi e eu vi, para que as gerações futuras possam conhecer a verdade. Ele me espera com ansiedade, pois sabe que eu tenho muito a dizer. Mas eu preciso ser cuidadosa, pois estamos em perigo. Os inimigos de Jesus nos perseguem, nos odeiam, nos querem mortos. Por isso, eu preciso ser discreta.